Tem 12 processos, 48.500.65.14.2010.44. Recurso administrativo interposto pelas centrais elétricas do Pará, S.A., em face do auto de infração número 59, 2011, lavrado pela S.F.E., que aplicou penalidade de multa em decorrência do descobrimento do artigo 10 da resolução normativa 363 de 2009, relativo aos índices de qualidade de teleatendimento nos meses de setembro, outubro, novembro, dezembro de 2009. Diretor relator, doutor Andra Peptoni. S. Diretores, como bem anunciou o secretário-geral, a S.F.E., no meio do auto de infração, aplicou uma multa de R$ 85.997,68 na concessionária Celpa, em razão desta não ter cumprido, não ter observado os limites do índice de qualidade de teleatendimento para os meses de setembro, outubro e novembro de 2009. O dezembro estava no termo de notificação, mas o auto de infração desconsiderou, abrangendo o período de setembro a novembro de 2009. Nesse sentido, se não houver objeção, passo direto à leitura do dispositivo de decisão. Os argumentos apresentados pela distribuidora não foram suficientes para elidir da culpabilidade de não ter observado os indicadores. Logo diante desta análise, considerando que consta do processo 48.500.0065.14.2010.44, voto por conhecer do recurso administrativo interposto pelas centrais elétricas do Pará, Celpa, em face do auto de infração número 59-2011, lavrado pela SFE, para no mérito negar o provimento e manter a penalidade de multa no valor de R$ 85.997,68, nos termos que estavam no auto de infração. É o encaminhamento. Ok. Discussão? Em votação? Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Ditoria decidiu o conhecido recurso interposto pela Celpa, em face do auto de infração 59-2011, lavrado pela SFE, para no mérito negar o provimento e manter a penalidade de multa no valor de R$ 85.997,00.